Põe aí esse berne. Põe aqui. Vou dar para as crianças. Cachorro morder. Põe a gente sentar isso daqui que está lá no boteco. Que isolante. As crianças de hoje em dia não tem o gosto que a gente tinha de fazer as coisas não, que é tudo pronto. Eu mandava fazer pipa. Vendia pipa. Um bocadinho lá da roda de caixa e falou vamos ali buscar um bambu para fazer uma pipa nossa parece que está batendo na mãe deles. Ai nossa é linda. Quem camou? Eu chego ali é caixa. Não adianta. Ser e o Ruraldo é a mesma coisa. Caiu no meu pé ali é fatal. Patrick. Tchátila. 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 Ô Caio. O Glauber quer brincar com o seu berne. Ele veio aqui para provocar. Não. Nossa toma vai. Olha o chão. A tia bruxa levou aqui. Tia bruxa. Bem linda então. Agora eu quero ver a Juarezê fazer gol lá ó. Pai Noel. Tá achando a bola para o meio não? Vou na aula. Fica a minha mão aqui. Não dá não. 4x3 não. Olha o autor. Oi o autor. Vai até me vim. Vai te chamar. Pau o autor. Pau o autor. Cadê o Ruth? Pau o giro. Foi ao banheiro